Seca Kama 175 mil militares russos prontos para a invasão, os Estados Unidos e a Ucrânia se preparam para a guerra. O ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogger, alertou a comunidade internacional, sobre uma possível invasão por tropas russas do território ucraniano, já no início de 2022. A invasão pode acontecer já no início de 2022 e incluirá até 175 mil militares. Durante a primeira fase, a Rússia fecharia à Ucrânia o acesso ao Mar Negro para impedir a chegada de novos suprimentos. Em uma fase seguinte, Moscou bombardearia as forças ucranianas e, na terceira fase, os militares russos se dirigiam à capital Kiev. No dia 7 de dezembro, aconteceu uma reunião virtual, entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a situação atual da Ucrânia, o avanço da OTAN nas proximidades das fronteiras russas, e o aumento das tropas russas nas proximidades das fronteiras ucranianas. Após essa reunião, fontes de defesa relataram que os principais generais das forças armadas dos Estados Unidos, autorizaram o envio de tropas norte-americanas para a Ucrânia, a fim de impedir uma possível invasão russa, treinando as tropas ucranianas. O número desconhecido de militares dos Estados Unidos está atualmente na Ucrânia, como parte de uma missão de treinamento e exercícios de rotina das forças de operações especiais ucranianas. Devido às preocupações operacionais de segurança, não podemos revelar o número exato de militares. Recentemente, a Ucrânia posicionou mais de 125 mil militares, ao longo da fronteira com a Rússia, com a chegada de tropas norte-americanas, esses números podem aumentar consideravelmente nos próximos dias. As forças armadas da Ucrânia estão reforçando seu contingente militar, concentrando equipamentos pesados e pessoal. O contingente militar ucraniano na zona de conflito já atinge 25 mil homens e isso equivale a metade dos efetivos das forças armadas ucranianas. Além disso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está preocupado em uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Não podemos deixar de nos preocupar com a perspectiva de uma eventual admissão da Ucrânia à OTAN, porque certamente será seguida pela implantação dos contingentes militares correspondentes, bases e armas que nos ameaçam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto